Bom pessoal, seguindo a nossa terceira aula da unidade 1, vamos agora falar um pouquinho sobre vantagens e desvantagens do concreto protendido. Como eu falei pessoal anteriormente, o concreto protendido é um material que tem muita eficiência. Por quê? Como a gente tem uma limitação das tensões de tração, a gente acaba limitando a fissuração na peça. Isso prolonga muito a durabilidade do material e consequentemente reduz muito o custo de mão de obra, isso é muito importante. Principalmente no Brasil pessoal, que a gente tem estruturas de pontes, muitas estruturas de pontes e que a gente não tem uma manutenção muito constante, é muito bom para você ter uma redução do custo a longo prazo da estrutura. São materiais geralmente de qualidade superior, por exemplo, para o concreto armado a gente começa o dimensionamento com o CE20, então concreto de até 20 MPa. Para o concreto protendido, dependendo da classe de agressividade, o mínimo é 35 MPa. Outra coisa, os aços que a gente usa no concreto armado são do tipo CE50, CE60, que a gente tem 500, 600 MPa de tensão. No concreto protendido a gente tem tensões que ultrapassam 3, 4 vezes esse valor. Então são tensões de 1700 MPa, 1900 MPa, 2100 MPa. Por causa disso, a gente consegue ter estruturas muito mais esbeltas. Então o que permite, primeiro, que a gente otimize a quantidade de material utilizado na estrutura, a gente alivia o peso próprio da estrutura substancialmente, e a gente consequentemente tem maior economia. Além de você promover um caráter estético elevado. Então, por exemplo, isso daqui é o MUBI, é o Museu Brasileiro de Escultura em São Paulo. Ele tem um vão livre de 60 metros. Então isso é praticamente impossível com concreto armado. A gente teria que ter vigas aí de pelo menos 600 centímetros. Então são estruturas extremamente elevadas, não faria sentido. Então isso aqui só é possível com concreto protendido. Eu deixei dois links aqui, pessoal, no YouTube. Eu não vou estar abrindo eles aqui, mas são vídeos relacionados à montagem de formas, escoramentos, muito bacanas. Eu vou deixar no link da descrição, porque se eu abrir ele aqui, o YouTube, ele diz que tem direitos autorais. Então eu não posso estar abrindo. Então eu vou deixar na descrição, mas vocês podem abrir depois. Continuando, pessoal. A gente tem, consequentemente, maior resistência à fadiga, porque as estruturas de concreto armado, como elas estão em um estágio de tensão natural, elas sempre vão ter. Passam um veículo, pessoas andando, e vai haver uma variação de tensão. Seja de tração ou compressão. As estruturas de concreto armado, como elas ficam praticamente sempre, ou grande parte da sua vida, em estado de compressão, isso reduz muito os efeitos de fadiga. Outra coisa importante, como os nossos aços são aços de muita melhor qualidade, são aços que atingem tensões muito superiores, para a nossa seção transversal, quando estamos dimensionando as armaduras, a gente pode utilizar menos armadura ativa e menos armadura passiva, tá bem? Consequentemente, a gente consegue ter um melhor alojamento das armaduras. Isso facilita a acomodação, a execução e etc. Tá bem? Outra coisa interessante, os sistemas de proteção, eles geralmente deformam menos, tá bem? Então, a gente praticamente elimina a necessidade de se ter uma contra-flecha ou de aparecer uma curvatura indesejada ao longo do tempo, tá? Os efeitos de fluência aqui são reduzidos, tá bem? A fluência, lembrando, é uma deformação lenta que acontece a longo prazo, tá bem? Bom, outra coisa importante, as peças de concreto protendido, como elas vão estar ali, tem uma maior força de compressão na seção transversal, você aumenta a força entre os, de engrenamento, né, dos agregados, miúdos e graúdos. Então, isso, consequentemente, aumenta a resistência aos seus elementos, tá bem? Outra vantagem que isso é muito importante, a mesma tipo de mão de obra, os mesmos tipos de materiais são utilizados no concreto armado. Então, são técnicas que já são conhecidas e é fácil de executar, tá bem? Você também tem uma melhor compatibilização das peças de concreto protendidas, tá? No caso, peças de concreto pré-moldadas. Você tem ali um projeto muito mais fácil de ser seguido, porque não tem muitas variações em canteiro de obra. E, consequentemente, você vai ter um melhor controle de qualidade dos materiais. Como assim, professor? Numa peça de concreto protendido, a gente faz o início, é o que a gente chama de ato da proteção. No ato da proteção, é aquele momento que a gente pegou uma peça, tá bem? De concreto, ela não está carregada, mas a gente aplica lá a proteção proveniente da operação do macaco hidráulico. Então, a gente aplicou a operação de proteção, o cabo, ele é tracionado, ele empurra a viga para cima. Tá aí, professor. Na hora que a viga está sendo empurrada para cima, a gente geralmente tem a forma aqui embaixo. E há um descolamento dessa forma. Ah, entendi, professor. Então, à medida que a gente está aplicando a proteção, a viga está encurvando para cima. E eu consigo já averiguar, em canteiro de obra, se o sistema está sendo eficiente. Então, é o que a gente chama de princípio da redundância. A viga, ela vai ter uma segurança inerente. Porque antes de eu retirar as escoras, eu já consigo verificar se o sistema está funcionando. Tá bem? Esse aqui é um pavilhão lá em Lisboa, pessoal. Eu já passei por ele ali na frente. É uma estrutura também de concreto protendido. São 75 metros de vão livre. Observe como que tem uma estrutura esbelta. Tá bem? Muito bacana isso. Nem todo o material é perfeito. Também temos algumas desvantagens do sistema. Então, qual que é um dos problemas muito importantes do concreto protendido? Como a gente está trabalhando com sistemas de elevadas forças, então, quando a gente protende uma viga, a gente vai dar ali por cabo em torno de 11, 12 toneladas. Se é uma viga que tem ali 5 cabos, a gente está induzindo na viga forças de até 60 toneladas. Então, se há um rompimento de algum destes cabos, a gente pode comprometer o sistema todo da estrutura, porque ele está lá, ele está sendo balanceado com as ações externas. Se essa força de proteção é interrompida, ou ela perde muita eficiência, não há mais o balanceamento. E aí você pode comprometer o sistema inteiro. Então, isso é muito preocupante. Tá bem? Como eu falei, é um estado de indução permanente. A proteção não pode ser temporária. Ela tem que ser permanente. Como as peças, às vezes, podem ser muito esbeltas, a gente também tem uma estrutura que é mais leve, e ela mais sujeita a vibrações. Então, isso aqui tem que ficar muito... Tem que ser muito observado. Então, sistemas onde você tem lajes de garagens, ou pontes muito esbeltas, você pode ter uma vibração excessiva. E isso vai de encontro com o nosso estado do limite de serviço. A ponte Rio-Niterói, por exemplo, ela era uma ponte que vibrava excessivamente, que era feita, e é feita atualmente, de concreto protendido. Então, foi uma fonte que teve que fazer uma estabilização dela. Depois, você pode pesquisar no Google. Ponte Rio-Niterói, vibrando. Vai ter um vídeo no YouTube. Primeiro vídeo você pode observar. Bom, tem uma maior existência da qualidade de projeto. Naturalmente, um projeto de concreto protendido, ele é muito mais sofisticado do que um projeto de concreto armado. Então, geralmente, isso tem que ser observado também. Você não pode projetar com qualquer projetista o concreto protendido. É importante que o projetista tenha certa experiência. Outra coisa importante, né? Assim como o concreto armado, é um sistema que tem elevado peso próprio. O concreto armado, entre os sistemas estruturais em aço, madeira, alumínio, enfim, é um sistema que é mais pesado, tem maior peso próprio, porque as peças têm maior volume. Há necessidade de escoramento, tempo de cura e ganho de resistência. Exatamente como o concreto armado, a gente tem que dar tempo para o concreto atingir as resistências mínimas. Primeiro, para entrar em proteção. Segundo, para você ter a retirada do escoramento. Então, isso atrapalha a obra, naturalmente. Estrutura de concreto premoldado, ou uma estrutura de aço, assim que há a instalação do sistema, você já pode ter a utilização dele. O concreto armado, não. Nem o protendido. Você também tem certa dificuldade de limitações em reforma. Vamos supor que você está em uma casa residencial, que você projetou para ela um compartimento que é uma residência, um quarto, por exemplo, cuja carga é 150 quilos, metro quadrado, enfim, acidental. E vamos supor que você optou por um sistema de lajes protendidas. Se a gente muda a ocupação, então, ao invés de ter uma laje que suporta uma residência, e a gente bota lá uma biblioteca, a gente tem muita dificuldade em fazer uma adaptação do sistema, porque a proteção é um sistema que é muito sensível a essas variações. Naturalmente, você precisa ter uma necessidade de mão de obra especializada. A operação de fazer o maquiqueamento dos cabos, a instalação dos cabos, não são coisas simples. E precisa de profissionais especializados para realizá-los. E, por último, tem que ter necessidade de materiais específicos. Você precisa de cabos, saiu errado aqui, cabos, bainhas metálicas, graxas. Você precisa de dispositivos de ancoragem. Você precisa de macacos hidráulicos. Então, isso tudo dificulta um pouco a execução do sistema. Você não consegue executar isso em qualquer lugar do mundo. Precisa ter a disponibilidade desse material mão de obra para a sua correta execução. Aqui é uma ponte na Califórnia, pessoal, feita na década de 80. Vão livre de quase 200 metros. É Parrot Ferry Bridge. Então, uma ponte aí bacana de ser comentado. Alguns comentários sobre as vantagens e desvantagens. Apesar dos materiais serem constantemente comparados, é aquilo que a gente havia falado, o concreto armado e o concreto protegido não estão na mesma categoria. Porque o concreto protegido, ele possui muitas maiores vantagens. Outras coisas muito importantes, de estrutura de concreto estrutural no geral. O peso próprio dessas estruturas é relativamente alto. Então, o momento resistente, por exemplo, de vigas, pessoal, mais de 50% dos momentos resistentes de vigas é para resistir até o próprio peso próprio. Tudo bem? Principalmente sistemas de pontes. O concreto protegido, grande parte dos esforços resistentes dos elementos são utilizados para comportar o peso próprio. Outras vantagens, também consideradas vantagens, é relacionada à durabilidade de estrutura de concreto armado. O concreto protegido, como a gente já falou anteriormente, é um material que pode não fissurar ao longo do tempo. Então, o material que ele passa a ser muito mais competitivo do ponto de vista de durabilidade e sustentabilidade. Então, a gente está vendo cada vez mais uma penetração desse material no mercado. E é interessante que os profissionais, engenheiros, civis, técnicos, arquitetos, comecem a se especializar mais nesse material que ele vai estar sendo utilizado cada vez mais. Também. Bom, vou interromper aqui o vídeo novamente. Vamos para o próximo vídeo. E aí